Em autoria, indico ao prefeito do município, o excelentíssimo senhor Gutenberg de Lima Davi, que através do decreto determine a exoneração de todos os ocupantes de cargos secretários adjuntos e diminua em 50% todo o secretariado e todos os cargos de primeiro escalão em pelo menos 70%. O número de cargos comissionados deixando apenas 30% e providenciem a redução de pelo menos 50% dos salários dos secretários municipais que passarão a receber R$ 5.064 e passarão a receber este valor, retirando também as gratificações concedidas com execução da área de saúde efetivamente justificada. O projeto de lei número 101...